Isso, você vai precisar de água com gás, um limão e leite condensado, é isso? Então tá bom, vou pegar água com gás e tá na geladeira, tá? Vou pegar aqui a água com gás. Olha a faca. Olha a faca. O que você quer? Você quer uma faca para cortar a limonada, é isso? Eu parto pra você, pelo amor de Deus. Não, não, senhor. Não, senhor. Vem pensar. Não, eu corto tomate. Não, você corta tomate, mas não corta limão. Não, mas tomate é perigoso. Não, senhor. Vamos botar aqui assim, ó. Tia Vivi faz tudo. O que você quer? Parta como? Ao meio? É assim. Tá. Esse jeitinho aqui. Ó, pronto. Nossa, vai rachar o parque. Mais uma? Não, tá bom. Não, a gente faz duas vezes aqui, assim. Vai bater no liquidificador? É? Bate no liquidificador? Não. Não, não bate no liquidificador. Só não espreme aqui. Vai espremer aonde? É assim, né? Ah, é? Uhum. Ah, é tipo um suco de limão. Ah, um suco de limão. Sei que não é forte, mas é muito grande. Ah, tá. Sabia, essa parte assim, mais difícil, sobra sempre a mãe. Não, vai ficar. Vitão, então vai, com força. Eu vou espremer aqui, ó. Melhor você espremer esse daí. É forte. Pronto, um já foi, porque eu sou forte. Vai. Eu não sei quem é pior na cozinha, ou eu você. Conta. É, eu não sei também. Ó, já fui outra, hein? Você tá perdendo tempo. Ó, mais uma. Então é um limão espremido. Faz um suco de limão. Isso. Pronto. Aí pega o leite condensado, né? Pega o leite condensado. Aqui. Joga tudo. É uma lata? É uma lata. Joga tudo. Joga tudo. Essa é a sua limonada suíça. Não vai no liquidificador, não é? Não. Não? Então é receita de vidão. Ó, a gente aprendeu hoje aí uma receita diferente. Mas na verdade foi meu tio Paulinho que me ensinou. Ah, foi o tio Paulinho que te ensinou? É. Mas essa família, todo mundo gosta de cozinhar assim, preparar essas duploseimas. Tá bom? Não. Lá vamos agora. Rápido, ó. Hum. Vai. Hum. Tá bom isso, né? A gente vai fazendo assim, ó. Dá uma engordadinha básica. Não quer não, então? Só um pouquinho que eu tô de regime, hein? Sim. É um pouquinho? Já peguei. Já pegou o dedão? É bom que a gente vai fazendo isso aqui. Lava a mão, pra não fazer bobagem. E agora, que tal? Agora põe água com gás, né? Você tá perguntando pra quem? É o Paulinho que ensinou ele. Ô, tio Paulinho, que tá ali. Tipo, não tu faz a receita direitinho pra ele? Ele tá fazendo direito, não é pra bater no liquidificador, não? É desse jeitinho mesmo? Então pronto. O tio Paulinho falou. Abre aqui pra mim. Abre. Tio Paulinho, você tinha que tá aqui pra abrir... Não tava com gás. Meu amigo, se ele tivesse aqui, ele queria beber isso daqui inteiro, porque ele era viciado. E ele era com gás, ou o Nicolas? É com o Nicolas. O Nicolas, o MMA, meu melhor amigo. Pronto. Ô, BFF. O que que é isso? Best Friend Forever. Best Friend Forever. Agora uma colher pra não mexer. Uma colher pra mexer aqui, pera. Uma colher. Uma colher. Uma colher pra você. Molhou. Mexe. E açúcar. A gente não pode botar açúcar? Não, e o leite condensado fica melhorado. Ah, tem leite condensado. Para, Vi. Nossa. Vai ficar muito doce. Então é um limão. Quem quiser fazer 200 jarra, ou mais, pode pegar dois limãos. É, dois limãos. Dois limãos. O que mais? Aí pode pegar duas erras com gás. E o que mais? Já tá pronto? Ô, Tio Paulinho, tá tudo certo? Ele fez direitinho? Se o Tio Paulinho falou que tá ok. Ó. Minha barriga. Ai, abriu a gaveta da minha barriga. Não foi nem na barriga. Não fala onde foi. Foi na parte de cima. Não fica falando onde foi. Pronto. Estamos prontos. Estamos prontos. Pera aí que a Vi que tá botando aqui assim, ó. Pra enfeitar. Ah. Eu cortei muito essa. Come. Come a outra. Ele ri. Pronto. Bota aqui esse. Um bocadinho que tem que sobrar na outra taça. Bota aqui. E aí me fala um pouquinho do CD novo que vocês vão lançar. Bota aí um pouquinho que tem que dar nas duas taças, hein. Ó. Conta aí, Vi. Qual é o CD novo que vocês vão fazer que você falou que não vai ser mais pra criança. Olha, agora as músicas tão bem assim. Pra adolescente, tá? Uma coisa mais romântica, sabe? Não tá mais essas coisinhas de... Ela com o meu molico dão. De mamãe, a licuzita fez. Não tá mais essas coisinhas. Como é que é? Olha, vai. Canta um pouquinho. Mamãe, olha o que o Vitor fez. O que eu fiz? Pegou meu lápis, meu caderno e minha borracha outra vez. Mamãe, eu vou contar pro papai. Olha, conta pro papai. E agora? Que ele fica bagunçando minhas coisas do meu pé, ele não sai. Ih, e agora vai ser o quê, Vi? Agora tá uma coisinha mais teen, tipo... Uma música assim, ó. Quero seu sorriso pro meu dia transformar. Não acaba o meu carinho. Ô meu anjo, vem pra cá. Mas que bonito. E quem tá escrevendo? É assim, essas músicas, alguma dessas? Ah, aí, ó. Pro meu dia transformar. Não acaba o meu carinho. Ô meu anjo, vem pra cá. Já, já vamos cantar isso aqui. Ao vivo, já, já. Vamos começar a receita.